Então essa é a terceira edição do Festival Lab, que esse ano a programação inclui músicos convidados de Minas Gerais, de São Paulo e também comemora os 10 anos de lançamento do álbum O Manifesto da Arte Periférica do cantor e compositor que já virou alagoano, Vado. Estou aqui com o Vitor de Almeida, que é o organizador do festival, o Vado também, vou bater um papo com eles dois. Vitor, conta um pouquinho dessa programação, o que vocês prepararam para essa edição, quem são esses convidados que vêm se apresentar? Então, esse ano o festival vai para a terceira edição, lá na Amazém Usina, no sábado agora é dia 27 e a gente vai estar recebendo de Minas Gerais o Constantina, que é um sete teto instrumental, que inclusive já fez um show com o Vado lá em Belo Horizonte esse ano. A Ruby de Colai do IF e a Harold Lane de São Paulo, que são duas bandas que, ao meu ver pelo menos, estão para despontar nesse cenário da música independente no Brasil. A Harold Lane já fez turnê pelo Canadá e Estados Unidos uma vez e tem o show do Vado, dos 10 anos, que para a gente é uma grande emoção estar recebendo. Ok, Vitor, eu vou começar um pouquinho com o Vado. Quer dizer, esse é um disco, o disco que está comemorando 10 anos, é um disco muito importante na tua história musical. Mas de lá para cá já tem muita estrada, muitos discos, muitas histórias e já tem um disco novo, não é, Pintano? Tem, esse disco, o Manifesto da Arte Periférica, que está fazendo 10 anos e foi um exercício de memória a gente lembrar. Tem canções que realmente fazem 10 anos que a gente não toca. Fala daquelas que são as mais pedidas, que com certeza você vai tocar no livro. Esse disco tem músicas fortes que me acompanharam, tipo Alagoas, que é uma música que eu fiz em homenagem ao Estado. Uma Raiz e Uma Flor, que chegou a entrar naquela novela Caminho das Índias, é desse primeiro álbum meu. E tem coisas que eu não tocava já há 10 anos, tipo a Tragéria da Cor, que é a música que abre o disco. Então vai ter esses dois momentos, de coisas mais conhecidas e coisas mais lá do B. Novidade, tem um disco novo que está sendo finalizado? Tem um disco novo que deve sair agora no final do ano. Tem bastante, tem muito convidado junto comigo, fazendo uns duetos. O próprio Marcelo Camelo cantou junto com a Malu. Tem o Zé Cabaleiro que cantou também, o Chico César, o Curumim, tem uma turma boa aí. É que chega esse disco novo? Eu acho que o final de outubro está na praça.